Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal Top 5 Futebol e hoje os 5 maiores clubes de Rondônia. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e bora nessa. O quinto time da nossa lista é o Guajará Esporte Clube. A única coisa de títulos que ele tem é um campeonato rondoniense em 2000. Sim, a única coisa. Agora vamos para o quarto colocado. O quarto lugar é o Genos. O Genos também tem um título do campeonato rondoniense. Mas eu acho que se, de acordo com o desempenho que ele está tendo, se ele fosse enfrentar o Guajará, eu acho que ele ganharia, tá bom? E outra coisa que vai repercutir muito. Bom, se você for pesquisar no Wikipedia não vai ter só um título, vai ter vários. Mas eu estou considerando futebol masculino, tá bom? Eu não vou considerar futebol de base, futebol feminino. Não, eu não vou considerar isso. Não vou considerar vice-campeonato, só vou considerar o título do campeonato masculino, beleza? Então, vamos para o terceiro colocado. Bora! O terceiro colocado é o Real Aríquemes. Eles têm dois títulos do campeonato rondoniense, em 2017 e em 2018. Quem sabe eles não consigam ter campeonato em 2019, né? Ninguém sabe. Então, agora vamos para o segundo colocado. O segundo time da nossa lista é o Vilhena. Eles contêm cinco campeonatos rondoniense, em 2005, 2009, 2010, 2003, 2014, beleza? Agora, galera, vamos para o primeiríssimo lugar. Vamos lá! O primeiro lugar é o Jiparaná. Eles contêm uma taça rondônia e o 14 de 2001. Uma taça, um campeonato rondoniense, né? Da segunda divisão. E nove campeonatos rondoniense da primeira divisão. Mano, esse time é muito bom. Esse aí é o Galo da BR, como chamam lá em Rondônia. E, galera, muito obrigada por vocês que tenham assistido esse vídeo. Eu realmente gostei muito da participação de vocês aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like no canal, beleza? Então, falou e fui!